Maravilha! Então, isso aí é a primeira etapa de processamento. E eu falei que havia a primeira expansão também acontecendo aqui, que é a expansão dos apelidos. Por que acontece a expansão dos apelidos? O que é um apelido? Um apelido é basicamente uma variável registrada em uma tabelinha separada, onde o valor dessa variável, desse identificador, desse nome, é um comando. Então, eu posso criar um apelido com o comando interno alias. Alias é apelido em inglês. Então, alias, e eu vou dar o identificador para esse apelido. O meu apelido vai ser nome, ok? E eu faço a atribuição com sinal de igual, sem espaço nenhum entre eles, tem que ser uma palavra só também. E aí, entre aspas simples, por exemplo, eu vou fazer aqui, ecoblau. Ou melhor, eu vou pegar aqui, ecomateuspinha, ou pina, com cnh. Então, ó, matheuspina, ok? Toda vez que eu fizer a chamada ou uma referência ao nome nome, na minha linha de comando, eu vou ter ecomateuspina. Então, ó, legal. Nome, matheuspina. O comando ecomateuspina foi executado. Ok? Então, isso é o apelido. Mas em que momento isso foi definido? Isso foi definido na primeira etapa de processamento, porque o shell trocou a ocorrência de nome. Eu posso, inclusive, colocar outra coisa para ser imprimida aqui, imprimida impressa aqui, que é... É... Eu dou enter aqui, ó, matheuspina, curte bash. E por que que isso aconteceu? Tem um comando, tem um comando de teclado muito legal, que eu descobri recentemente, que mostra para a gente, antes do comando ser executado, as expansões que vão ser processadas. Ele processa as expansões para a gente ver como elas vão ser processadas. E olha o que acontece quando eu teclo ctrl, alt, e. Olha lá. Isso é o comando expandido. A minha... O meu apelido foi expandido na linha do comando antes dessa linha do comando ser executada. Então, isso é assim que funciona um apelido. E é nesse momento que o apelido é processado.